Fala galera, como vão galera? Thiago Pirata aqui E hoje queria falar sobre um dos personagens que eu mais gosto no Lost Canvas Antes de mais nada, curtem o canal e compartilhem O Lost Canvas ele nem precisava, mas ele literalmente arrumou imagens de vários personagens que mereciam se arrumar. E eu estou falando especificamente do Cavaleiro de Unicórnio. O Yato de Unicórnio no Lost Canvas é tão legal que ele até melhora a imagem do Jabu Se você reparar, o personagem é tão interessante e tão legal que você passa a gostar mais do Jabu do que você gostava antes, porque o Jabu é um personagem legal Mas como ele é um personagem que é muito gado a gente acaba relevando ele a gente não curte tanto ele, e também ele não aparece tanto assim na obra clássica Eu acho que esse é um dos grandes pontos que fazem com que o Jabu não tenha muita relevância pela falta de aparição dele Mas o Lost Canvas, além de ter arrumado a imagem do Cavaleiro de Câncer do Cavaleiro de Peixes Ele também fez com que tivesse um personagem legal de Unicórnio e um personagem central um personagem principal da obra o melhor amigo do Pegasus que fica ali na obra desde o início ali não no iniciozinho mas ali desde quando o Pegasus se trouxe ao Homem Cavaleiro já tem o Yato também e a partir daí ele segue até o final da série a animação não tem final mas no mangá quem lê o mangá até o final sabe muito bem que ele aparece até no final e isso é muito bom eu gostei muito de terem feito isso de terem melhorado o personagem e demonstra claramente o quanto que Santo Senha que tem tantos personagens bons que vários ficam no escuro infelizmente não dá pra curumada pra quem estiver ali mexendo com criando a história não dá pra poder priorizar todos um ou outro vai ficar de fora e a gente vai acabar reclamando mas isso pelo menos demonstra e deixa claro o tanto que a série é interessante o tanto que ela tem personagens interessantes e relevantes enquanto outras séries nós temos um dois três quatro personagens que são bem legais no Santo Senha não no Santo Senha você tem dezenas de personagens se eu parar pra poder ficar falando aqui de cada personagem que é interessante na obra Santo Senha eu com certeza vou esquecer de algum porque realmente é muitos personagens numa rápida análise você tem todos os golds todos os cavaleiros de ouro são perfeitos todos os de prata são legais também e por aí vai Santo Senha é uma obra riquíssima e realmente esses personagens mereciam ser ser refeitos e terem um mérito maior dentro da obra porque são personagens interessantes e eu tenho certeza que se fizesse uma obra só com um personagem de unicórnio do Lost Canvas ou um personagem de unicórnio futuro seria interessante também acredito que todo mundo adoraria e gostaria afinal é Santo Senha né e Santo Senha é bom de qualquer jeito então era isso que eu queria falar um forte abraço para todos tenha um ótimo dia e até tchau